Bingo! 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 Aboa! Aboa! Bingo! Vamos lá só pelas máquinas! Oba, oba! Sérgio Moar! Principiante! Foutran! Jé! E Richardis! Vai embora! Podem ir para a máquina, valendo o campeonato! Oba, Oba, Sérgio Moar, Foutran, Jé e Richardis! Dior, Bracar, sai! Foutran! O Foutran foi eliminado, porque a mulher chamou! Fávio Porto, Anderson, Wagner e Mazinho! Podem se dirigir as máquinas! DRACOR! FUTICA! CHANDELI! DINIS! DINIS! E Ronildo! O pior placar sai! Repete a Cosmic! Batman! Cosmic! Por cheque do Anderson, a gente vai repetir a Cosmic! Repete a Cosmic! Eu não vou falar boa sorte não! Porque não é bem isso que eu estou pensando! Ó Batman! Seis placares e os dois piores são eliminados! Marquinho! Silvinho! Coelho! Frizo! Colby! Osmaí! No Good Goofers! No Good Goofers! No Good Goofers! Turco! Odin! Pedro Alex! E Marcelinho! Star Wars! Gordela! 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 Chiquinho! Chiquinho! Bifo! Gordela! Yorce! Jankyardi! Max! Corvo! Mec! Janky! Mec! Corvo! Fregoni! Silvério! Medieval! Quiga! Amauri! Maurinho! Leveira! Qualquer dúvida é só consultar o diretor Bifo! Campeonato Valendo! Boa sorte a todos!